Fala galerinha, bem vindo a mais um vídeo no meu canal e vamos aqui para mais uma quest na cidade de Solamar A quest de número 9 das quests principais de Solamar, beleza? E depois de você estar finalizando a quest número 8, que é a quest Hobby the Riders, você vai receber a quest número 9 Então você falou aqui com o Sala Joy para finalizar a quest 8 e receber a quest A Diferente Sip Diferente Sip, seu objetivo aqui é reportar para o Sala o que você andou fazendo aqui na cidade, beleza? Então é entregar os itens das últimas quests no NPC Sala, beleza? O Sala fica aqui à esquerda de Solamar, perto do portal Farol Lighthouse, beleza? Então você foi aqui à esquerda até encontrar a casa do Sala e fala com ele Se você não completar a quest falando com ele, significa que está faltando alguma coisa Está faltando alguma coisa, então você pega de novo todos os itens que você conseguiu nas últimas quests Volta e fala com ele novamente, beleza? Então eu esqueci aqui uma parte do Cetro, da Rainha, que a gente pegou aqui nas últimas quests Então eu voltei lá no DP, peguei a parte do Cetro e fui lá falar com ele Então é muito bom, muito importante você ter sempre a atenção onde você está aguardando o Cetro Beleza? Falou com ele, vai finalizar assim mais uma quest na cidade de Solamar